Janeiro de 2016, já atuando pela Luminosity Gaming, mas ainda sem ter ganho nenhum título. Logo no começo do ano, o Fallen teve de enfrentar, possivelmente, a partida mais difícil de sua vida. Frio, muito frio, um adversário extremamente forte e sâmbio, muito sâmbio. Mesmo assim, ele brilhou, e brilhou muito. Talvez uma das melhores apresentações da vida do Fallen. E naquele momento, ele nem imaginava que naquele mesmo ano, ele ainda ganharia dois Majors. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofon337. Hoje, apresento para vocês, se não a partida mais difícil da vida do Fallen, a partida mais sofrida de sua carreira. Então pega uma pipoca, uma comidinha, uma bebida, se inscreva no canal para ajudar a bater um milhão de inscritos e senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Está vendo essa linda Butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net Premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Vários métodos para depósito e quando for depostar, utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal. csgo.net, não perca tempo, link do site na descrição. 13 de janeiro de 2016. Luminosity vs G2. A Luminosity na época, além do Fallen, tinha FNX, Fer, Coldzera e Taco. Já o time da G2 era completamente diferente do time da G2 que conhecemos hoje. O dinamarquês, Eze. O sueco, Mikelele. Os noruegueses, JKN e Ren, que hoje está na phase. E o português, Fox, que inclusive foi muito mal nessa partida. MD3 pela Excel, iLeague, Star Series, 14 Finals. Primeiro mapa, Train. E na Train o Fallen arregaçou, rapaziada. 28-14. A FNX também jogou super bem, 21-12. O Fox, como eu já tinha dito, não foi tão bem assim, com 7-20. Estou falando do Fox, porque eu sei que muitos de vocês aí são de Portugal. E o Fox é a referência do CS português. Enfim, primeira partida foi bem fácil. E tudo indicava que seria um ótimo dia para a LG e um ótimo dia para o Fallen. O que é fascinante sobre esse match é que é entre... Aqui, double entry para Luminosity e Ren walking right into CT Spawn. Vai ser chata por Taco. E isso tudo está secaindo agora. 5-2. É o Mikelele e o Jacob tentando ver se eles podem evitar Train de deslizarem o Luminosity. E parece que no último round, eles vão ter o 1-0. Mas é isso aí. Luminosity acaba em 69. Segundo mapa, Inferno. E logo no começo da partida, lá pelo quarto round, o Fallen já começou a sentir um incômodo no nariz. Inclusive, a câmera pegou, onde ele aparentemente estava incomodado com alguma coisa. Mesmo assim, o jogo continuou normalmente. Porém, cerca de 3 rounds depois, o time da LG pediu um pause. E nesse momento, a transmissão flagrou ali a conversa entre os jogadores das duas equipes. Onde o Fallen dizia que seu nariz estava sangrando. Duas eliminações, agora temos um pause. É, vê-se o que que se passa hoje. Nose bleeding. Nossa, nose bleeding. Alguém está com o nariz sangrando. Pediu pause o Fallen, porque alguém está com o nariz sangrando. Em certo momento, o Coldzair até faz uma brincadeira ali, dizendo que socou o Fallen. Eu apontei o Fallen, desculpa. Eu apontei o Fallen. Eu apontei o Fallen. Eu apontei o Fallen. Eu apontei o Fallen no cara. Cerca de um minuto depois, Fallen volta ao seu computador, agora com uma espécie de papel ou algodão no nariz. E aí, tudo indicava que a partida continuaria normalmente. Mas pouco tempo depois, Fallen saiu novamente do computador, agora com a mão suja de sangue. O FNX e o Ferelli claramente preocupados com a situação. Dessa vez, Fallen demorou um pouco mais para voltar. Porém, quando voltou, estava com um novo papel no nariz. E agora sim, pôde continuar a partida normalmente jogando muito. Jogando muito mesmo. Não tão bem quanto jogou o primeiro mapa. Porém, quem arregaçou nessa partida foi o FNX. Vamos ver como é que está o jogo lá. Agora foi despausada a partida. Vamos ao jogo. E a Luminosa se parte em direção ao Bomb e sai de B. O Fallen vira e consegue dois kills rápidos. O Bomb é aberto. Quatro contra três. O Fallen... Kill no round. Consegue arrancar a cabeça do Mike Lilly. Está feita a segunda ronda. Como eu estava a dizer, com uma entrada em execução espetacular dos Luminosity. Ainda que, novamente, tem desvantagem a conseguir reventar com esta equipa dos Gamer 2, ali junto ao B. Não quer entregar. Falso, vem pulando o Ferelli pelas costas. Consegue a renação no Ace. O Félix derruba um, o Fallen e o outro. O Fox faz o seu segundo kill no round. De P250, consegue uma K47 e cai para o Fere. O time brasileiro consegue somar uma economia um pouco melhor. Já consegue abrir o round. Vem tentando dominar o meio. O Ren está malotado. Vai aparecer. Mas o que é isso? O Ferelli consegue. O Ferelli consegue. O Ferelli leva um dois. O Ferelli leva o seu segundo no round. A C4 já está rotacionando para o Bomb site B. Mike Lilly vivo tentando fazer alguma coisa. Já dropa o Fere. Fica só o Ren contra a C4. Que nem diz o nosso amigo português para o time da Luminosity. Bank efetuado aí para cima do Fox. Ele já recuou, mas vai abrindo o pixel. O Fallen também está no pixel dele. Vai ser a batalha. Precisa dar mil pesos. O Fallen atira primeiro. O Brasil vence esse duelo entre Portugal e Brasil. Ele está com uma H&M no meio. Já deu informação que está pelo NIP. Está com a Mag 7. Vai chegar com a close range. Vai tentar pegar de perto. Vai chegando o Ferelli, o Cold para cima dele. No taco, ele não consegue levar nenhum. O Ren é eliminado. E vai ser um 10x5 sem problema nenhum. Quatro jogadores agora tentando entrar. Mais um no tapete. Vem vindo o time da Gamers 2. Toma um H&M no pé, mas não tira muito dano. Já vai pulando para cima. O taco marota. E ele se consegue a eliminação. O Ferelli derruba ele. Mas já é muito tarde. O Ferelli tem outro aqui. O Ferelli já derruba mais um. Fica quatro contra dois. O Cold vem vindo para cima. Ali da bala do Cold. O taco faz a última eliminação. Agora vem avançando no meio o Mike Lilly. Ele já vem tentando ganhar domínio da banana. Mas avança o Ferelli. Avança pela Molotov. Não está nem aí. E já consegue a eliminação do round. Já traz a vantagem para o time da Luminati Game. Vai tentando ganhar o tapete. E aqui vai abrindo direção. O Falelli erra o tiro nele no strafe. Está ali. Pronto. Uma bobflash. Vem se aproximando. Jogadores brasileiros para tentar o retake. E vem chegando o Mike Lilly. Já consegue remover o taco do round. Fica três contra dois. E já cai a FNX. O Falelli vai tentando sair fora. Não. Ele está por ali. O verdadeiro é esse instante. Consegue a eliminação. Erra o segundo tiro. O Fox derruba ele. Primeiro armado. Vai para o time da G2 no segundo da metade. O Fox está indo em direção ao tapete. Os jogadores da Gamers 2 concentram-se todos no bombsite A. Se alguém avançar na B, pega muita informação. Mas não vai querer fazer isso para não cair no bombe. Só tem um jogador no bombsite B, que é o Cold. Olha o Fere Maroto. Já conseguiu levar aqui o primeiro. Consegue a eliminação. Vai conseguir a segunda. Não. Bastante do ano. Está com fase de eliminação. Está bem vindo pelo meio. O FNX. Pula na mira dele. Double kill do FNX. Lindo round dele. Remove a cabeça do Reyn com a sua CZ. E vai avançando o Fox. Lindo tiro do Fox. Consegue trazer um falha e derruba ele. E ganha o forçado. Aluno Nostigame comemora muito o time com certeza. 14x7. Já vai acontecer a trocação. Já leva dois e vai ser. Teremos um GG. Se o Mike Leone não mitar e o Eze não mitar, teremos o GG. Já consegue a banca. Consegue entrar dentro do bombsite B. Mike Leone vai plantando o C4. Vem dominando a esboa e acabou do nada. Acabou. GG. Acabou. GG. Mas afinal, por que o nariz do Fallen sangrou? O que aconteceu? Esse campeonato aconteceu em Minsk, na Bielorrússia, no mês de janeiro. Um mês muito frio. Inclusive, horas antes da partida, o Fallen fez um post no Facebook mostrando que nessa cidade estava nevando. E depois da partida, o Fallen fez um tweet dizendo que seu nariz estava sangrando porque lá o ar estava muito seco. E vocês estão ligados que esse tipo de coisa é comum. Ano passado, quando eu estava muito frio e ventando muito aqui em São Paulo, eu fui buscar minha mãe no serviço porque, bem, estava frio, estava ventando. Ela foi coçar o nariz e aí, mano, estourou uma veinha, o nariz dela estava sangrando muito. Esse tipo de coisa é mais comum do que se parece. Óbvio que se o sintoma persistir, o ideal é que você procure um médico. Mas, normalmente, não é nada demais. O Fallen estava bem. E ele disse ali também no tweet que ele não, não tomou um soco do Cold. Não sei se alguém, em algum lugar do mundo, levou a sério o que o Cold disse na partida. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É algo que está na história do CS. Deixe o like. É realmente muito importante para mim. Se inscreva no canal. E, lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Tamo junto, manos. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal com o Chão 1337. Fá. Falhou. Tchau. 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 Tchau.